Eu acredito que foi lá no mês de abril um requerimento do vereador solicitando uma seleção pública simplificada para agentes de endemias no município de Garanhuns, uma vez que nós temos um quadro totalmente defasado, se não me falha a memória, nós temos 32 agentes de endemias na bolsa, no enfrentamento da dengue, que infelizmente não dá cobertura à cidade de Garanhuns, que já tem mais de 63 mil prédios. Então eu queria ouvir tanto do vereador quanto da secretária de saúde se já se tem alguma posição a respeito, tanto desse requerimento quanto também de uma possível seleção para esses profissionais. Eu posso falar com prioridade desse assunto, Alex. Já recebemos o requerimento lá na saúde. Já está 96% pronta a nossa seleção simplificada. O termo de referência está sendo finalizado até amanhã. Está aqui a nossa diretora de vigilância, Jéssica Silva, com o quantitativo para a gente poder abrir a seleção simplificada. Acredito eu, vai ser feita através da UPE, a seleção simplificada. E sexta-feira será entregue o termo de referência para a gente poder iniciar o processo da seleção simplificada para a contratação dos agentes comunitários de endemias para o nosso município. No número de aproximadamente 30 pessoas, mais uma reserva técnica. Obrigada. 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 Obrigada.